Olá amigos do meu canal do YouTube, eu sou a mãe Michele da Cigana e hoje eu vou fazer um vídeo aqui falar pra vocês quem tá precisando arrumar emprego. Quando a gente tá desempregado, normalmente a gente tá completamente sem dinheiro, né? Então não adianta falar pra fazer grandes trabalhos, coisas mais complexas. Vamos à nossa fé e vamos ao grande guerreiro São Jorge, nosso querido pai Ogum, né? Vamos pegar uma velinha verde, vermelha e branca, tá? Ou verde e vermelha e vamos acender na quinta-feira essa velinha, tá? Isso é pra você que tá precisando arrumar emprego. E aí você vai acender essa vela na quinta-feira qualquer horário, tá? Quinta-feira que é dia de Ogum, pode ser de manhã, de tarde, de noite, pode ser dentro de casa pode ser na casa da sua mãe, né? Tá morando às vezes na casa de um parente, não tem problema. Ah, mas eu não posso acender vela. Então não acende, né? Às vezes a gente mora com pessoas que não permitem o uso de uma vela, né? Dentro de casa. Mas vamos então, junto comigo agora, fazer essa oração, tá? Pra você encontrar emprego. A oração para São Jorge e pra você arrumar emprego. Ó São Jorge, cavalheiro corajoso, intrépido e vencedor, ilumina o meu caminho, ajuda-me a conseguir um bom emprego. Faz com que eu seja bem visto por todos, pelos superiores, colegas e subordinados. E que a paz, o amor e a harmonia estejam sempre presentes no meu coração, na minha casa e no meu emprego. Vela por mim, pelos meus, protegendo-nos sempre, abrindo e iluminando os nossos caminhos. E faz com que eu seja sempre um mensageiro da paz, do amor e da harmonia. Amém. Feita essa oração, a vela vai queimar, né? Pode botar fora o sebo, pode lavar o pratinho, não tem problema. Não acendeu vela, faz a oração com fé, né? Coloca aí no começo do nosso vídeo, fecha os teus olhos. Faz a oração junto com o vídeo, junto comigo, mentalizando o teu emprego, mentalizando a abertura dos teus caminhos na tua vida profissional. Se você desejar marcar uma consulta, meu WhatsApp é 519-9728-0478. 519-9728-0478. Nós temos os telefones fixos da casa, que estão no nosso site, também www.magiacigana.net. Conheça lá a nossa loja virtual e agende a sua consulta em todas as bandeiras de cartões de crédito. Siga-me também no Instagram. As nossas consultas à distância, elas se dão por WhatsApp, por Facebook e também por telefone. E presenciais, é claro, na nossa casa, que você sempre será bem-vindo presencialmente na Magia Cigana.